Fala galera da Sonzeira! Eu sempre respondo a uma pergunta Por que eu tenho que fazer aula de música e estudar música vinculada a uma escola? E eu tenho três dicas aí A primeira é você sempre tocar com alguém que vai te ensinar a forma certa, a técnica certa Em cima das músicas que você gosta de tocar, tá certo? Alguém que vai evitar que você pegue o instrumento da forma errada Ou que você tenha cansaço e desgaste na hora de tocar E maximizar o seu aprendizado, você aprender mais rápido Segundo motivo, qualidade de vida Nada melhor do que você aprender com alguém tocando ideia, tocando experiência Falando das coisas que você gosta dentro da música É praticamente uma terapia E terceiro motivo, é você sempre aprender com alguém que sabe mais do que você Dá tudo na vida pra você crescer, pra você aprender mais rápido Você tem que estar com alguém que vai te puxar Alguém que vai, ó, chega mais, vou te ensinar como é que faz Beleza? Grande abraço, moçada